Ah, qual é? Desculpa ter contado, tá legal? Faz parte de estar em um relacionamento. Com o tempo, você se acostuma com essas coisinhas irritantes que te incomodam. É, eu acho. Tipo, você já se acostumou com a mastigação barulhenta da Lily? Lily não mastiga alto. Cara, qual é? Isso não é de hoje. Por que acha que eu chamo ela de Chewbacca? Achei que era por ela ser leal, usar cintos brilhantes e aparecer o Harrison Ford jovem. Pense nisso. Oh, cara. Sinceramente, essa foi a coisa mais malvada que já fez comigo. Eu realmente achei que você sabia. A gente comeu costelas outro dia, parecia o Jurassic Park. Ha, 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 ha. Quer saber? Não importa. Mas importava. Escuta, o que tem nesse cereal, além de gravetos secos e ossos de animais? O que quer dizer com isso? Lily, eu amo você, mas pra ser sincero, quando você come, parece um caminhão de lixo triturando um entulho. Qual é o problema com você? Estamos juntos há dez anos e está dizendo isso agora? Bom, eu nunca percebi isso antes, até... Até o quê? Dá pra acreditar no Ted? Que coisa mais feia de se dizer que eu mastigo alto? É, isso é loucura. Acho que chega de pretzels. Oh, meu Deus, realmente mastigo tão alto assim? Não, não, não. Agora que você já mencionou, talvez soe um pouco como alguém colocando uma chave de fenda em um apontador de lápis. Só que bonitinho. Ah, isso tudo é culpa do Ted. Ou como se ele fosse perfeito, senhor dicionário. Como assim? Qual é? Você namorou o cara por um ano e nunca notou que a maior parte do que o Ted fala são correções? Ah, pode me passar o Kleenex? Na verdade, Kleenex é uma marca. Isso é um lenço de papel. Meu Deus, o Frankenstein vai matar aquela garotinha? Ah, o Dr. Frankenstein não está na cena. Esse é o monstro do Frankenstein. Ah, literalmente mexeu com a minha mente. Figurativamente. Ai, meu Deus, você tem razão. É tão irritante. E não é? Onde vieram esses pretzels da loja de ferragens?